Ai, papagaio desgraçado! Bom dia, marujos! Bom dia por quê? O que é que tem de bom no dia? A gente fica aqui o dia inteiro pegando mariscos nessa ilha miserável enquanto a majestade brinca de cabra cega com o peter-pão. Ai, Pio, cuidado, cara! Eu queria estar saqueando navios. Afinal, eu sou um pirata ou não sou? E eu? Não sei degolar mais nem um frango. Vai lá, Esme! Vai pedir pro capitão pra gente zarpar daqui! Zarpar daqui? Não é nem doido, hein? Oi, menina! E aí, gente? É? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal